Meu aniversário hoje, gente! Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade. Nosso bônus de vida, parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade. E pra Dani nada! Tudo! E só fala que é! É! É pica! É pica, é pica, é pica! É ela, é ela! É pica, é pica, é pica! A, G, M, Dianê, Dianê!